Estratégia número um, incluir no seu vocabulário expressões coringas. O que eu chamo de expressões coringas? Essa é uma forma de você se preparar para não travar. É você ter essas certas cartas na manga, sabe? Carta na manga é eu ter para onde correr na hora que acontece o meu travamento. O que seria o travamento em si? É aquele momento em que eu não consigo articular as minhas ideias e formar uma frase. As pessoas vão achar que é por falta de vocabulário ou que é por incapacidade, mas na verdade não. Isso acontece porque você não criou ainda os mecanismos que você tem no português ou na sua língua materna. Pode ser português, pode ser espanhol, pode ser inglês, pode ser a língua que for. Quando você tem as técnicas que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, você não se sente tão travado. Por exemplo, Céssia, provavelmente em português você não trava tanto na hora de falar, mesmo sendo tímida. Porque você pode falar mais baixo, você pode ser uma pessoa mais séria, você pode ser de poucas palavras, mas você sabe usar aquelas palavras e expressões que te fazem ganhar tempo, que é isso que a gente está entendendo aqui. Ou seja, são palavras e expressões que te fazem ganhar tempo e parecer mais seguro com o uso do idioma. Eu coloquei aqui dois exemplos para você. O primeiro exemplo é simplesmente você falar para a pessoa, Je ne sais pas comment dire, eu não sei como dizer. Olha isso. Em português, quando você não consegue explicar direito alguma coisa que você está pensando, você não vê, em geral, o problema de dizer, eu não sei como explicar. Porque isso mostra para a pessoa que você está na tentativa da explicação, que você está, portanto, em movimento e que você está em comunicação. Agora, em francês, você não responde. Quando você não responde, você bloqueia a comunicação. Só que a gente só quer falar um idioma para conseguir se comunicar com outras pessoas. Ninguém quer falar um idioma para olhar para o espelho e ficar falando. Correto? Então, eu quero que você foque nisso. Aprenda a usar essa frase. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment dire. Eu não sei como é que fala. Eu não sei como dizer. Outro exemplo é você simplesmente perguntar para a pessoa. Tu comprends? Ou se é uma situação mais mal, você aprende a perguntar. Vous comprenez? Isso faz com que o seu interlocutor repita, provavelmente, aquilo que você está dizendo com as palavras dele ou dela. E assim, você vai ganhar vocabulário, ouvindo o que essa pessoa está dizendo, e você vai conseguir aplicar, reproduzir isso nas suas próprias frases. Então, recapitulando aqui, o que a gente viu até então? A gente viu e percebeu que o idioma, ele é feito de quatro competências. Ler, ouvir, falar e escrever. Duas delas são mais receptivas. Eu recebo a língua, que são ler e ouvir. E duas delas são mais produtivas. Eu produzo o idioma. Ler, desculpa, falar e escrever. Em geral, a gente dá muita energia no contato com o idioma. Em atividades que são receptivas e pouca energia para atividades que são produtivas. Não adianta você usar a história, e a desculpa, de que você não tem com quem praticar. Porque não se trata de ter com quem praticar, tá bom? Aí entra numa conversa, como você ficou colecionando informação em francês, achando que isso ia fazer você falar francês, o que acontece? Você se frustra, porque na hora de responder, você não tem essa agilidade que você tem na hora de entender o francês. Para que você equipare as duas coisas, para que você não iguale, mas consiga desenvolver mais a sua fala ou a sua escrita, você precisa treinar mais a fala ou a escrita. E aí eu coloquei aqui a primeira estratégia, que é você usar algumas frases, algumas expressões, para ganhar tempo. Tá bom? Então eu posso ter essas duas palavras, frases, expressões que eu apresentei, mas eu posso ter outras também. A estratégia dois é você aprender perguntas. A gente subestima o poder das perguntas quando a gente aprende um idioma. A gente acha, tem a expectativa de que a gente só precisa responder. Que as pessoas nos perguntam coisas, o professor, muitas vezes, e que o que eu preciso fazer é responder, 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 responder e sempre acertar. Por que a estratégia dois é aprender a fazer perguntas? Porque quando você teme falar, teme travar quando você fala francês, isso acontece porque você acha que precisa sempre acertar, que você precisa sempre estar no acerto e na provação. Ah, eu preciso provar que eu sou bom, eu preciso provar que eu sou boa, eu preciso provar que eu sei. E você não formula isso na sua cabeça, não é que você fica pensando isso dessa forma. Mas você acha que aprender um idioma é falar certo. Mas em português, quando a gente está falando com alguém, às vezes a gente não escuta o que a pessoa falou, às vezes a gente não entende o que a pessoa quis dizer. E o que a gente faz nesse tipo de situação? A gente simplesmente pergunta para a pessoa. Eu não fico quieto, travado, fingindo que eu entendi, e com cara de paisagem, pensando, pelo amor de Deus, não me pergunta nada porque eu não entendi e que eu não vou responder. Ou, pelo amor de Deus, não me pergunta nada porque eu até entendi o que você falou, mas eu não sei responder. Quando a gente fala em português, o que a gente faz? A gente não fica com medo de errar na nossa própria língua. E é isso que a gente precisa desenvolver no próprio francês. Eu vou te mostrar aqui algumas perguntas simples que você pode colocar em prática, ter sempre à mão. E aí, quando você está numa situação de conversação em francês, você vai usar essas perguntas. E ao usar essas perguntas, você vai sentir que você vai travar muito menos. Na hora que você acha que vai travar, joga a pergunta. Carta na manga, tá bom? Perguntas úteis para usar e abusar. Então, essa daqui quer dizer, como que a gente fala tal coisa em francês? Então, o que seria essa frase? Como a gente fala tal coisa em francês? Ao invés de você travar, pensando, meu Deus, eu não consigo me comunicar. Você precisa respirar. É sério isso, tá? Há uma respirada. E aí, o que você vai pensar é qual é a palavra que, se eu souber dizer essa palavra, eu já consigo me expressar, me comunicar. Provavelmente, é uma palavra ou uma expressão. Então, se a pessoa conseguir entender essa palavra ou expressão, ou se você conhecer alguma língua que essa pessoa talvez conheça um pouquinho, você pode simplesmente perguntar para ela. Essa é uma frase que todo mundo tem que saber, né? Porque essa é uma pergunta super coringa. Ela vai servir em várias situações. Outra pergunta coringa são as duas próximas, na verdade. Tu compreens? Repete comigo. Tu compreens? Tu compreens? Então, formou, que ficaria, vous comprenez? Vous comprenez? Então, vamos lá. Tu compreens? Vous comprenez? Você entende? Para você se assegurar de que a pessoa está entendendo. Você não tem certeza de como você está falando, mas você fala do jeito que der, e aí você vai tentando mudar. Je ne sais pas le nom en français. Tu peux m'aider? Ou vous pouvez m'aider? Então, quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando que eu não vou acertar sempre. Eu vou falar algo e a pessoa vai me responder. A gente vai se complementando. É assim que a gente fala em qualquer idioma. Até aqui que eu falo e não escuto vocês, eu vejo os comentários de vocês. Quando a gente está falando em qualquer idioma, e mesmo aqui, por exemplo, o que você precisa perceber é que eu falo e eu vou complementando aquilo que eu estou dizendo com o seu entendimento ou o seu não entendimento. Então, a gente vai construindo a comunicação em conjunto. A comunicação não é assim. Eu chego em alguma noção, derramo um monte de coisas, um monólogo e pronto, acabou. A comunicação, ela se dá na conversa. Ela se dá ouvindo o que o outro tem a dizer e complementando aquilo que eu tenho a dizer com aquilo que o outro está entendendo, etc, etc, etc. Isso é muito importante que a gente perceba. E por isso, a gente chega, então, nesse comentário. Je ne sais pas le nom en français. Eu não sei o nome em francês. Porque você está indicando para a pessoa que você não sabe que você precisa que ela seja participativa na sua conversa. Você diria isso em português também. Você diria isso em qualquer idioma. Percebe? E é o que você tem que começar a fazer em qualquer idioma. Beleza? Aí, a gente tem a próxima aqui. Je ne sais pas expliquer en français. Mais je vais essayer, d'accord? Essa aqui eu adoro. Por quê? Quando eu digo que eu não sei explicar em francês, mas que eu vou tentar, eu estou firmando um compromisso com a outra pessoa. Um compromisso de que a nossa comunicação, ela vai ser participativa. De que eu estou em movimento, de que eu estou tentando. Então, vamos lá. Eu falo para a pessoa. Je ne sais pas expliquer en français, mais je vais essayer. Eu não sei explicar em francês, mas eu vou tentar. D'accord? Mesmo que você seja tímido. Mesmo que você seja tímida. Se você começar a incluir essas perguntas, você vai ver a diferença que vai fazer. Todas essas perguntas, o que elas fazem, é deixar você ativo no idioma. Então, recapitulando. Comment dire en français? Como é que a gente fala em francês tal coisa? Tu comprends ou vous comprenez? Você está me entendendo? Você pede a participação da pessoa. Je ne sais pas le nom en français. Tu peux m'aider? Ou vous pouvez m'aider? Eu não sei o nome disso em francês. Pode me ajudar? Je ne sais pas expliquer en français. Eu não sei explicar em francês. Je vais essayer, mas eu vou tentar. Essayer, essayer. Repete aí comigo. Essayer, tentar. E aí, finalmente, eu completo com d'accord, de acordo, combinado? Eu späterabcticamente... Vou lembrar? Senão, ilas estáąt UK orgulera, одна vez que eu passei o dia e o dia a dia. 스를 que chasse. Eu preciso de outro dia. Eu não sei o dia, Allah. Eu tenho o prazer de todas as飛adas. Eu sister e oiliation. Obrigado.